Olha lá, fazendo a preparação da moto pessoal, sempre com o pé no freio, tá? Aqui na hora da arrancada aqui pessoal, é muito importante você soltar a folga da embreagem, quer ver? Vamos ver se ela vai soltar a folga, soltou a folga antes de liberar o freio, tá vendo? Que a moto não vai sair batendo o pé no chão, muitas pessoas estão perdendo o exame ali porque não abre a folga da embreagem, então pega essa dica aí pessoal, abrindo a curva no 8 ó Ali ela vai abrir pra fechar e parar bem alinhada ali ó, tá vendo? Agora ela tá, olhou pra trás e vai arrancar Pessoal, se você quer aumentar suas chances de aprovação, me segue no Instagram, tem dicas diárias lá, tá? Tenho certeza que vai aumentar suas chances de aprovação aí no primeiro exame Olha lá, olhou o cruzamento Olha ali ó, tem uma moto parada ali ó Ela não poderia sair do paro, porque tem uma moto fechando, tá vendo? Aí ela fechou o 8 ó, então esse é um erro, tá? A moto, se tiver uma moto parada na entrada do labirinto, não pode sair da parada obrigatória do 8 Porque ela fechou o 8 Olha lá Então já pega essa dica aí também Olha ali ó, alinhou, acelerou o tiquinho Hoje é a décima segunda aula, tá? Ela nunca pilotou A gente tem que corrigir algumas coisas aí, tá? Vocês perceberam ali que ela Ela tá fazendo um pouquinho de zigue-zague na pista também Tem aqui bem firme, sempre acelerando Tá guardando ali Pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu curso completo Eu tenho certeza que você vai economizar umas 5 aulas aí no mínimo, tá? Se você adquirir o curso Olha lá, ó Deu certo Não tá olhando pra trás, tá vendo? Esqueceu de olhar pra trás Perdeu o ponto também, tá? Então tá vendo que tem que tá bem concentrado, bem automatizado, tá? Por isso que é muito importante você repetir várias vezes Pra você memorizar e criar um hábito E um automatismo Vamos ver a arrancada ali na rampa Cuidado pra não bater o pé no chão nessa hora, ó Achou o ponto, acelerou Aí agora tá acelerando mais pra soltar o freio, ó Soltou o freio, acelerou mais forte com a mão parada da embreagem, ó A moto já andou Tá vendo? Isso aí, ó Pessoal, se você tá chegando aí no canal Se inscreva, já deixa o like Pra fortalecer aí Valeu? É muito importante que você deixe o like aí Pra fortalecer e atingir mais pessoas Ajudando mais pessoas aí a ser aprovado no exame Olha lá, ó Abriu ali no meio, entre o cone e a faixa Ó, virou no meio dos cones Passou o joelho, virou pra cá, ó No meio Olha lá, tá vendo? É bom abrir um pouquinho mais Passando mais longe do cone Que você ganha mais espaço O cone agora ficou perfeito aí, ó Quero mostrar pra vocês a prancha Vou dar uma dica na prancha aqui Pra vocês não errar mais a prancha Tá lá Parou a linha adinha ali, bacana Olha, ela vai sair Vou mostrar aqui na visão aqui Da prancha Ela parou ali Porque tinha uma moto aqui Aqui no final da prancha, tá? Ela vai fazer a curva Olha como é que ela vai acelerar, ó Acelerou Acelerar um pouquinho, ó Acelerou Acelerou mais E mais Tá vendo aí, ó? Parou Seta pra direita Pra parar de novo Aí ele vai parar novamente Tem que subir o pé Não precisa soltar a embreagem Que o espaço é muito pouco Seta pra esquerda Olha o pato atrás de novo Vai sair É isso aí Se você gostou do vídeo E assistiu até agora Já deixa o like aí Pra fortalecer E ative o sininho E se inscreva no canal Pra aumentar as suas chances De aprovação no exame Beleza? Tamo junto aí Forte abraço